Olá, tudo bem? Chacrinha da Vinissalde e hoje eu vou apresentar para vocês esse kit com 4 alto-falantes sendo 2 pares do BBR de 6 da Boomer Os alto-falantes são de 50W RMS com 100W de pico musical Caso você tenha alguma dúvida para qual carro serve Chama aí na caixa de perguntas e tira aquela sua dúvida com o nosso vendedor Tchau, obrigado Tchau, tchau Tchau